Fala minha rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês quando é que vai ser o lançamento do CD da banda Kit Ilusão e também vou mostrar pra vocês o dia de lançamento do CD da banda Quarto de Empregada. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. 27 dias que a gente já tá separado Pois é minha rapaziada, várias pessoas vim me perguntando no meu direct, no meu instagram, no meu whatsapp até no sonho as pessoas vim me perguntando Emerson quando é que sai o CD da banda Kit Ilusão? Emerson você está enrolando, você não fala a data de lançamento da banda Kit Ilusão mas só que eu não sabia de nada cara, mas recentemente Robert Sacramento deixou em seus stories falando sobre o CD e eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, mas antes de eu mostrar esse vídeo de Robert Sacramento falando sobre o CD da banda Kit Ilusão Eu gostaria de falar pra vocês que o CD da banda Quarto de Empregada sai amanhã amanhã mesmo, sexta-feira, amanhã é que data? Ih, eu não sei nem que data é Mas eu vou deixar esse vídeo aqui de Léo Bichão falando sobre o lançamento do CD da banda Quarto de Empregada e vocês vão tirar suas dúvidas aí Amanhã a partir das 19h tem CD da banda Quarto de Empregada pra sábado, domingo, segunda, terça, quarta, natal, réveillon você escutar e deixar tocando bastante aí no seu paredão Então Léo Bichão deixou esse vídeo aqui, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Então vamos lá ver esse vídeo aí que Léo Bichão deixou em suas redes sociais Alô meu povo, aqui é Léo Bichão da banda Quarto de Empregada Gente, eu quero avisar pra vocês que nesta sexta-feira tem CD novo do Quarto de Empregada a partir das 19h Não percam, fiquem ligados porque tá vindo CD Verão, Quarto de Empregada Em homenagem a esse CD, olha aqui pra matar saudade Olha quem lembra dessa roupa, quem lembra, quem lembra, hein? Quem lembra do DVD de Arapiraca pra todos os fãs aí matar saudade Valeu gente! Oi Léo Bichão! Pois é rapaziada E o look de Léo Bichão, hein? Deu nostalgia aí, hein? Falar pra mim, rapaz Comente aqui embaixo Se você está esperando esse CD da banda Quarto de Empregada Ou se não tá Então, visto isso A notícia da banda Quarto de Empregada Já foi falada aí pra vocês Que o CD vai ser amanhã, sexta-feira E agora vamos lá A notícia de Hobbit Sacramento Da banda aqui de ilusão Mas antes de eu mostrar o vídeo de Hobbit Sacramento Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações Pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E me seguisse lá no meu Instagram, hein? Emerson Luiz Se você me seguisse lá no meu Instagram Você ia saber quando seria o lançamento da banda Quarto de Empregada E ia saber também essa notícia de Hobbit Sacramento da banda Kitty Ilusão Beleza? Então vamos lá ver esse vídeo Vamos lá Boa tarde galera Eu não digo nada, só observo É muitas falsidades Muitas falcatruas Rolando Mas não esqueça que seu artista já foi um artista local Então fica a dica, tá? Segue o baile, tempo ao tempo Deus abençoe a cada um de vocês Galera e a galera Passando aqui pra deixar claro Meus fãs Fãs de verdade Não aqueles Hipócritas Que Que diz que é fã e tá aqui no meu Instagram Só pra Pra conspirar Certo? Tá sendo que vai já Eu sou o teu recado pra vocês Mas é que o seu vídeo tá pronto Tá saindo, certo? Só esperar a confirmação do meu produtor Na empresário Pra gente soltar Esse CD Creio eu Que vai ser essa semana aí Com vocês Tá? Então Vocês merecem sim Fãs de verdade Com satisfação Beleza? Não estou respondendo A todos Pelo fato da correria Mas deixando claro A vocês Fãs O CD Vai sair grande O que eu mais quero Se dependesse de mim Já tava na pista aí Pra todos vocês Tarem curtinho Certo? Mas Infelizmente Aconteceu esse atraso Mas tudo é no tempo de Deus Tudo é como Deus quer Entendeu? A baixa de Deus É um homem A honra e a glória Então Fica a dica aí Essa semana Eu creo que Essa semana mesmo Estamos soltando Esse daí Pra todos vocês Beleza? Fé Dando o comando Tamo junto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Robert Sacramento Deixou o recado aí Eu espero que vocês Tenham tirado Suas conclusões E assim cara Vamos esperar Esse CD da banda Kit Ilusão Porque assim Eu particularmente Já estou esperando Muito aí Por esse CD Tô ansioso Pra caramba Pra mim ver Como vai ser a pegada Porque assim Promete Vim com tudo Porque Robert Sacramento Como eu já repeti aqui Várias vezes É um cara que canta demais E assim cara Tá vindo CD muito top E a banda Quarta de Empregada Também vai vir muito top Porque Quarta de Empregada É uma das maiores bandas De arrochadeira do Brasil É a pioneira Da arrochadeira Ela ali Conjunto com Trio da Ruana São as duas bandas aí Que tem mais história No nosso gênero E assim Trio da Ruana Lançou até uma música Recentemente Só que não surtiu muito efeito Assim Não foi aquela música Pesada de sucesso De sucesso Sucesso Mas assim Quarta de Empregada Tá prometendo Vim com tudo E bater certo Nesse verão Porque assim cara Chegando janeiro Fevereiro Vai ser a época Que os CDs De arrochadeira Tem que bater pesado Mesmo nos paredões Porque que é pra nossa Arrochadeira Subir mais um pouco Porque assim cara Verão Praia Paredão É a combinação Perfeita velho A combinação mesmo assim Que dá certo velho Porque assim Arrochadeira É top demais Ainda mais É uma arrochadeira Bem feita Com swing muito bom Porque é Quarto de Empregada Tem um swingado Muito bom Que ilusão A pegada Uma das melhores Banda de arrochadeira Na minha opinião É a banda Que ilusão Porque assim Algumas pessoas Fala que Quarto de Empregada Foi top Outros falam Não Quarto de Empregada Volume 1 Foi muito bom Cara Eu hoje Particularmente Vou falar aqui pra vocês Eu ouvi Quarto de Empregada Da agora em diante Poucas épocas pra cá Porque naquela época De 2008 2007 2006 Eu ainda era pequeno Então eu não ouvia Muito essas músicas Então Eu vivi mesmo A época de Trudahuana Em 2010 pra cá Então De Trudahuana pra cá Foi a época que eu vivi mais Então como é que eu vou falar Que Quarto de Empregada Em 2005 2006 Foi boa Não tem como eu falar Mas assim Eu ouço até hoje As músicas antigas Da banda Quarto de Empregada E assim Eu gostava Gosto demais E naquela época Ouvi essas músicas Mas assim Não foi na minha época Então Eu assim Eu dou parabéns Pra quem viveu naquela época Mas eu não vivi Então eu só vivi de 2010 E 10 pra cá Como eu falei Que ilusão Vivi demais Muito top Luxúria Rei da Cacimbinha Madeirada do Arrocha Essas bandas aí Foi o que eu vivi Então assim Eu gostava demais Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Eu aguardo vocês aqui No próximo vídeo Ok? Muito obrigado E até o próximo E ative as notificações